Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve, salve pra quem não conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estou aqui novamente no csgo.net para tentarmos muita loucura. E hoje estou com 700 dólares e 700 bonus points para abrirmos muitas caixinhas. Eu vou focar em uma caixa específica hoje que vocês estão pedindo bastante para eu abrir. Que é a minha nova caixa, a caixa Saulo 2.0. Saulo Case 2.0, que recentemente teve uma alteração de preço. Ela custava 4 dólares, porém não estava tão boa. E agora ela está custando 18,76 e hoje a gente vai ver se ela continua boa. Porque a gente já fez um vídeo abrindo ela e deu muito bom. Então se você quiser depositar aqui no csgo.net, o link está aí na descrição. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda. E utilize o cupom promocional Saulo, S-A-U-L-L-O, para ganhar 50% de bônus no depósito. Além de você ganhar 50% de bônus no depósito, você ainda aparece em dois sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de fevereiro é de uma carambitilore no valor de 3.300 reais. Para participar é só utilizar o cupom Saulo e mandar print no formulário que está aí na descrição. E galera, mais um sorteio que eu estou fazendo para vocês. Eu vou sortear isso na minha próxima live. Como que é? Quem depositar hoje no csgo.net 10 dólares ou mais e mandar print para mim no Instagram, no DM do Instagram, meu Instagram é arroba Saulo, vai estar participando de um sorteio de 240 dólares no csgo.net. Então eu vou depositar na sua conta 240 dólares e para você participar desse sorteio você tem que depositar 10 dólares ou mais. Então boa sorte aí quem quiser depositar também. Lembrando, tem que utilizar o cupom Saulo. Vamos lá rapaziada, vamos começar a abrir as caixas aqui. Estamos com 700 bonus points, a gente vai direto na caixa do verdadeiro sem muito delongue. Vai, foi. Dá-lhe aqui, dole. Já abrimos aqui 5 caixinhas. Como quem não quer nada, torcer para vir, sei lá, uma... Eita, eita. Eita, parou, 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 parou. 300... Mano, que profitaço, irmão. Mano, consegui uma Cafairi Serpent de 320 dólares na caixa do verdadeiro. Segura, papito. Vou guardar essa Firei Serpent para mim, não quero nem saber. Ganhamos também uma K Bloodsport de 154 dólares, que eu já tenho mais ou menos o que eu vou fazer com ela. Se liga, peraí, só deixa eu abrir mais 3 do verdadeiro aqui, mano, que o verdadeiro está merecendo. O verdadeiro está merecendo, irmão. Bora! Imagina, vem mais uma Firei Serpent, irmão. Aí esquece, estourado, não deu. Vamos vender aqui rápido. Deu 74 dólares as 3. Tá, estamos aqui no aprimoramento. Vamos jogar essa Bloodsport para alguma skin de uns 400 dólares e vamos ver se vai dar bom. De AK para AK, mano, vamos tentar jogar essa AK Bloodsport de 154 dólares para uma AK Onça Pintada de 381 dólares. 37%... Por favor. Foi! Deu falha, papito. Não deu bom. Vão, sério? Ainda temos 911 dólares. O que a gente vai fazer, irmão? A gente vai vir aqui na caixa do Saulo, Saulo Case. Vamos abrir... Mano, só vai. Depois a gente vê o que acontece. 10 caixinhas do Saulo, para começar, para começar. Mano, nas primeiras 10 já veio uma Fluver, irmão. Irmão, 110 doll. Sempre, do sempre, ainda veio várias Headline, ó. Mano do céu, estourado, esquece. Hydraglobis Case Added nas primeiras 10, nas primeiras 10, irmão. Pé louco. Mano, para abrir essa minha caixa, se você levar em consideração que tem 50% de bônus depositando com o cupom Saulo, você não precisa... Uh! Printstream. Printstream. 45, ok. 127. Um pequeno prejuão. Levando em consideração que você depositando, utilizando o cupom Saulo, você ganha 50% de bônus. Se você depositar 12 dólares e 60 centavos, você já consegue abrir minha caixa. Já imaginou, você abre uma caixa minha e vem, sei lá, a luvinha que a gente acabou de ganhar? Você é louco, estourado, esquece. Vamos ver, mais 10. Opa! Azimov, Containment Breach, outra Azimov, duas Azimov... Eita, eu acho que deu bom. Com certeza. Um pequeno preju. Vamos lá, mais 10. Vamos lá, vamos lá, vamos torcer pra vir outra luva ou a faquinha, irmão. Seria louco demais. Ó, a Ka-Westland Rebel, muito linda ela, muito linda mesmo. 22 dólares, baratinha, infelizmente. Vamos lá, mais 5 do Saulo, Letra. Mano do céu, a gente teve sorte na minha caixa e tivemos sorte também na caixa do Fallen, mano. Que dupla, hein? Que dupla, meu Deus. Meu Deus. Deu 42 dólares a venda delas, vamos abrir mais 4 no modo rápido, mesmo como quem não quer nada. 35 dólar, ok. Então se a gente vier aqui no nosso inventário agora e clicar em vender tudo, temos 979 dólares. Contando com a Ka que ganhamos na caixa do Fallenzão e todas as skins que ganhamos na minha caixa. Mano, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa Hydra Gloves e a Ka pra mim. Vou deixar as duas pra eu pegar pra mim. E o resto eu vou vender pra gente abrir umas caixinhas de faca. Que, mano, tem que ter, né, mano? Tem que ter vídeo do Saulo Long, tem que ter pelo menos uma caixinha de faca. Ah, e outra skin que eu vou guardar pra mim também é essa M4A1S Print Stream. Que eu tô querendo fazer um craft insano nela e na minha Desert Eagle Print Stream também. É um craft com adesivo 2014 que eu acho que vocês vão achar que vai ficar maravilhoso. Então eu vou fazer, eu vou gravar vídeo desse craft que eu vou fazer tanto na M4A1 quanto na Desert Eagle. Ambas Print Stream. Tá ok, manos. Vendemos tudo menos as três skins que a gente vai pegar pra nós e ainda sobrou 500 dólares pra gente fazer loucura. Vamos aqui, mano. Caixinha de faca. Sem mais nem menos. Bora. Três caixinhas. Coice. Fé. Mano, do céu, tá longo, isso é um web 840 dólares. Mano, se a gente vender tudo, 1316 dólares, irmão. Conseguimos uma Cafa Eri Serpent, uma Flip Floresta Boreal, uma Talon Do Insom Web, uma Butterfly Keyser Harded, uma M4A1S Print Stream e uma Hydra Keyser Harded. Mano, a única skin dali que eu não vou pegar pra mim vai ser essa Flip. Vamos tentar um aprimoramento nela pra alguma skin que eu acho mais legal pra gente solicitar. Ah, eu acho legal essa luva roxa, a Imperial Blade. Então vai. 52% de chance de vitória e é nossa. É nossa? É nossa, papi. Tu transformamos 113 dólares em 197 em questão de segundos. Safe do safe, mano. Se a gente vender tudo, então temos 1.400 dólares. Profitamos demais no vídeo de hoje. Lembrando que se você for depositar no csgo.net, deposite utilizando o cupom SALLO, S-A-U-L-L-O, pra você garantir 50% de bônus. E outra observação, se você for depositar por via de 2 a card, que seria o gift card, você pode agora também utilizar o cupom SALLO na hora do depósito pra ganhar os 50%, tá? Antes os gift cards não davam pra usar o cupom, mas agora dá. Então, manos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta o like, se inscreve no canal, eu venho nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens! Tchau! 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 Obrigado.